Nos três nomeados, a Catarina e o Pedro, está difícil de se entender. Não sei se vão entender alguma vez, porque são pessoas antípodas. Acho que talvez cá fora. Gostaste a palavra, antípodas? Muito bem, leste ontem à noite. Claro, e pensei, vou empregar lá aqui. Também podia dizer que a Andréia está na antípoda, mas a nos ser melhor aqui. Diz lá, querida. Pronto, acho que nunca se vão entender, pelo menos dentro da casa. E cá fora também não, não se vão ver. Se ele era amigo da Barbosa, eles tiveram 20 anos sem se ver. Mas eu acho que cá fora ele já é diferente. Já podes fugir se quiseres. Mas eles tiveram uma conversa sobre a sua relação, porque a Catarina acha que o Pedro está diferente. Ah, também acho. Tu mudaste a tua postura completamente comigo desde aí. E isso deixa-me muito triste. Sim, porque a mesma pessoa que há duas semanas dizia que se houvesse mais Catarinas no mundo, o mundo era muito melhor. De repente está com uma postura comigo de ataque e defesa. E eu não consigo perceber isso. Não tenho nada disso, por uma vez. Mas eu te sinto. Desculpa. Eu achei que tinha deixado. As minhas respostas, às vezes, tu achas que são invasivas e que são... Alguma vez eu te disse isso, que as tuas respostas eram invasivas. E às vezes eles perguntavam-me coisas e que eu ia tipo à volta, que não devia... Pedro, eu fui ter aquela conversa contigo porque se levantou a questão do adjetivo da maturidade no jogo. Porque parece que, de repente, que eu questiono a tua forma de ser aqui. O que eu percebi foi, tipo, que as minhas respostas que não eram corretas conforme aquilo comigo exigia. Não são corretas, não são conclusivas. Mas e então? Eu fiz igual. De facto, eu exalto-me um bocadinho quando estou a tentar explicar uma coisa e parece que o outro lado não está a perceber. E eu estou tão focada em explicar-lhe o meu ponto de vista que, se calhar, não estava a olhar para o dele de uma forma tão aberta como gostaria que ele estivesse a olhar para o meu. Não sei, eu acho que a Catarina, se na outra edição lhe chamavam de morna, não é lá que ia for ver. Porque ela também ferve com muita... Eu gosto dela, mas ela é meio drama. Sim. Tipo, tira um copo. Mas o drama também dá programa. O drama só dá programa, não é? Gosto. Porque a Barbosa também era meio drama. A Barbosa era super. Só que também o Pedro Guedes também é um bocado chato. Porque no sentido em que tu estás, é um jogo, estás a falar comigo e eu estou... Na minha, tipo, muito pouco preocupada. Sim, peço-te uma opinião e tu lá logo se vê. Acaba por ser um bocado complicado para quem está a ajudar. Sim, para alguém que tem, assim, uma personalidade mais efervescente. A Catarina é esperta, porque a Catarina é assim. A Catarina é esperta no sentido em que ela sabe que está nomeada com ele. Sim. É importante ressaltar, sobressair no jogo, porque o importante é que ela fique. Entre ela e o Pedro Guedes, eu acho que ela faz mais falta à casa que o Pedro. Sim. Dá mais jogo, se calhar. Não estou a dizer para expulsar eu, Pedro. Estou a dizer entre ela e o Pedro. A personalidade das pessoas têm ido muito pelas concorrentes que têm mais perfil do Pedro, mais tranquilo, mais...